E aí pessoal, continuando aqui a mais uma Gameplay Dungeons 3, aí vamos ver qual que a gente fez, deixa eu ver, ah a gente fez isso aqui, Neurons in Creature, Up and Down, né, de contaminar a água dos caras, E o próximo é isso aqui, Titan of Alphas, bom, eu não lembro como é que é essa missão, né, mas vamos ver, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Contaminado? Mas eu tenho uma esposa e crianças! Ah, eu lembro que esse paladino era bem forte para matar. Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Ah, isso aqui não é para fazer base. Acho que eu fiz essa missão tranquilamente. Aí destruiu esses caras. Aí se os caras morrem, eles viram zumbis. Zumbis. E aí? E aí? Ah, agora eu tenho mais isso de tropas. Ataquem! E aí? 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 A Poção Gam узна está aqui! A poção gummy eu vou deixar aqui... para depois... Ué! Como assim? Ah, então vou para cá primeiro então. Vou para cá primeiro. Ah, vários filhos que se mandaram closuremente contra o alcentinho nordeste. Furibor! Ae! 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 Tem um orc que está quase morrendo então É preciso de mais uma cobrinha Ae! 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 Beleza! Vou pegar aqui o livro de la verdade. Vamos! Venha, venha, venha! Venha! Ae! É, o cara está aqui tomando geral. Está apanhando aqui da galera. Vou pegar aqui o livreto. Vai matar ela. Vai matar ela. Yeah! Que beleza! Mais um Vampire. Ae! É bom voltar aqui. Vamos! Vamos! O que é que é? Vamos! 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 E aí O necromântico tem construído um grande lugar. Normalmente isso realmente não significava muito, mas a água contaminada tinha sepado no fundo do fundo do fundo do fundo. O necromântico, levanta e obedece as minhas comandos. Eu sou o Lich King. Eu, eu quero dizer, Talia, general do diabo, ah, o maluco. O maluco. É hora de terminar sua resta e enfrentar a vida repugnante. E aí, mais tropas. Que beleza. Vamos pra cá. Aqui embaixo. Pegar aqui o livreto. Mais tropas. Vamos. Furebol. Ué, só foi fácil. Aê. Então, aqui vai ter o boss. Então, vou deixar pra depois. Então, vamos para cá. Furebol. Furebol. O que que ele faz isso? Furebol. Vai aí atacar 34% menos. A唉.. Ocrã destrutivo, derrotou todas as famílias ao lidar. Um trabalho excelente, naturalmente só realizado por uma direção extraordinária no ritoral. E agora, ele avançou determinadamente no bronze titano de Alphas. O poderoso inimigo continuou a marchar inundante no bronze titano de Alphas. No caminho, ele chegou ao campo de um campo de armazenamento belonging aos heróis. Isso foi levado pelo paladino Elric. Enfim... Stop! Quem entrega a entrar no campo do glorioso Elric the Pretty? Quem do diabo se chama The Pretty? Ah, Talia! Estive procurando por você. Minha excelente mente te atrapalou, apenas como eu esperava. Ah, eu vim aqui por minha própria. Você não me atrapalou de todo. Você apenas se sentiu na sua malha assa, enquanto eu atrapalou toda a área. Ah, silêncio, seu maldito monstro! Eu vou agora te atrapalou. Em nome do bom. Em nome do bonde. Em nome do bonde. E em nome do Thanos. Os seus dias estão numbrados. Você finalmente está terminado, você braga? Eu vou te dar. 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 Eu sou a來了 com uma espada de inteiro briga. Você realmente acho que tá pronto para mim? Você não é valiosa a canção de mim? A Deusa em dia própria me doam feliz. Eu sou de thirty Paladins! Oh, pare de exagerar e vamos finalmente chegar a... Não, eu realmente sou. São três. Veja. E perdoe. Por poder da Godessa, me multiplique! Agora, senta a linha nele. Oh, Kurukus. Oh, não tá tão... Não tá tão difícil. Agora sim que tá a linha no Marvel. Ae! Destruímos aqui o bronze, a estátua de bronze. Estou no caminho da destruição das cidades não tão livre. O brilhante brilhante triunfou mais de novo. Oh, sim. E também destruiu o último dos companheiros de Thanos no processo. Agora, era o tempo. Você... TANOS! Erick! Certo é suficiente. Agora, eu vou cuidar de você pessoalmente. Tudo brilhante vai destruir! Hum... Agora, era realmente o tempo de enfrentar Thanos. O brilhante brilhante não estava convencido de que Thalia esteja com essa luta. Tch! Eu posso o levar. Eu espero. Só isso? Que rápido! E eu pensando em gastar quase uma hora e meia. Bom, tô dentro da média. Então, é isso gente. Então, fiquem... Com o próximo vídeo. E valeu!